Vai ser um advogado. Não, um nutricionista. Ele combina mais com o administrador. Eu sempre quis que ele fosse um educador físico. Ele tem que ser um enfermeiro ou um assistente social. Conquiste sua liberdade e seja o que você sempre sonhou. Vestibular 2014.1 Unisuma. Administração, Direito, Enfermagem, Educação Física, Nutrição e Serviço Social. Provas 30 de novembro ou 1º de dezembro. Inscrições até 29 de novembro pelo site unisuma.edu.br. Informações 21010223. Unisuma, realizando sonhos, formando profissionais. Inscreva-se.